Já ouviu falar dos rios e lagos coloridos no continente africano? Não? Vem comigo que eu te conto essa história. Este é o rio Caimãs, na África do Sul. A água é limpa, cristalina e completamente inofensiva. A cor é devido aos minerais na água que se filtram através das rochas. Lago Reteba, esse lago também conhecido como Lago Cor-de-Rosa, fica localizado a 300 quilômetros da capital Dakar, no Senegal. O lago tem essa cor por causa de uma pigmentação que é causada pela presença de uma alga chamada de Dunaliella salina. E essa alga produz um pigmento vermelho que dá essa cor rosa ao lago. Lago Natron, esse lago é localizado na Tanzânia. É um lago bastante raso, com menos de 3 metros de profundidade. E as temperaturas no lago chegam frequentemente acima de 40 graus. A água do lago é muito salgada e tem um pH muito alto, que pode queimar a pele humana e os olhos dos animais que não estão adaptados a ela. Por isso, nesse lago é possível ver corpos de animais mortos à beira do lago. O lago Magadi é o lago mais meridional do Vale do Rife Keniano. Está situado em uma bacia ideográfica de rochas vulcânicas com falhas, ao norte do lago Natron. Recentemente, a NASA postou uma foto que mostra que na Etiópia tem 3 lagos com cores diferentes, mesmo estando próximas umas das outras. Você já conhecia esses lagos que eu citei nesse vídeo? Deixe aqui nos comentários e me siga para mais vídeos sobre o continente africano e sobre cultura preta.